Bom dia a todos. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Ido. Presente. Professor Marcelo, presente. Ailton Fenemê. Onildo Francisco dos Santos. Professor Abelino. Alberto Setinarski. Professor Assis. Bira do Banco. Carlos Machado. Edson Selle. Gilberto Melo. José Vieira. Leandro Danifer. Lúcio Estoco. Luiz Monteiro. Luiz Paulo. Presente. Mário Temperasso. Nina Singer. Tadeu Camargo. Wilson Cabelo. Havendo número legal, declaro aberto a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2014. Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2014, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário, Sejismundo Salata, sob a presidência do vereador, Silvio Monteiro, secretariado pelo vereador, professor Marcelo, realizou-se. A quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente, secretário e demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Procedida à leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que o constou das seguintes matérias. Ofícios do Poder Executivo, número 54, diversos e deste legislativo. Foi lida a reiteração ao memorando número 18 de 2013, sobre o posicionamento da presidência solicitado pelo gabinete do vereador doutorido. E foram apresentados a portaria número 159 de 2014, o projeto de lei número 284 de 2014, de autoria do vereador professor Abelino. O requerimento número 6 de 2014, do vereador Tadeu Camargo, e lidas as indicações como seguem. 3.459 e 3.462, da vereadora Nina Singer. 3.463 e 3.464, do vereador Gilberto Melo. 3.465, 3.507 e 3.508, do vereador Wilson Cabelo. 3.466 a 3.469, do vereador Carlos Machado. 3.470 a 3.473, do vereador Tadeu Camargo. 3.474 a 3.478, do vereador Leandro Danifer. 3.479 e 3.480, do vereador Edson Selle. 3.481, do vereador Luiz Paulo. 3.482 e 3.483, do vereador Doutor Hido. 3.484 a 3.488, do vereador Alberto Setinarski. 3.489, dos vereadores Luiz Paulo e Edson Selle. 3.490, do vereador Professor Abelino. 3.491 a 3.494, da vereadora Marley Temperasso. 3.495 a 3.498, do vereador Lonildo. 3.499 a 3.501, do vereador Ailton Fenemê. 3.502 a 3.506, da vereadora Lúcia Estocco. 3.509, dos vereadores Luiz Paulo e Ailton Fenemê. 3.509, do vereador Selle. 3.509, do vereador Lúcia Estocco. Nada. Está em discussão o presente ato. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2014. Deste Poder Legislativo, indicação 3.510 do vereador Gilberto Melo ao Poder Executivo, que determina a restauração do Antipó na extensão da rua Cesinando Ferreira da Cruz, principalmente em frente ao número presidial 550 do bairro São Marcos. Indicação 3.511 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que determina a manutenção da calçada na rua Isabel A. Redentora em toda a extensão no bairro Silveira da Mota. Silveira da Mota. Indicação 3.512 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que determina a manutenção da calçada na rua Eliud Alves Pereira em frente ao colégio Elza Scherner Moro no bairro Rio Pequeno. Indicação 3.513 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que determina a melhorias necessárias na sinalização e se possível implantação de tartarugas na rua João Alves Figueiredo com a rua Benjamim Pocebom ao lado do material de construção Fontes no bairro Cisana. Indicação 3.514 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que determina a instalação de rede de baixa extensão em astas para iluminação pública na rua Maria Alice Sandenberg, em toda a sua extensão no bairro Guatupém. Indicação 3.515 do vereador Gilberto Melo ao Poder Executivo, que determina a restauração da calçada em frente ao número predial 239 na rua Manuel Marcílio de Olipeira, bairro São Marcos. Indicação 3.516 do vereador Doutor Ido ao Poder Executivo, que determina a melhoria na calçada da rua Jorge Guimarães de Camargo próximo ao número 362 Jardim Cruzeiro. Indicação 3.517 do vereador Doutor Ido ao Poder Executivo, que determina o serviço de roçada na extensão da rua Harry Fiquem Afonso Pena. Indicação 3.518 do vereador Gilberto Melo ao Poder Executivo, que determina a restauração da calçada em frente ao número predial 699 na rua Veríssimo Marques Centro. Indicação 3.519 do vereador Leandro Danífer ao Poder Executivo, que viabiliza a colocação de uma lombada na rua Antônio Nunes da Rocha Rios em frente à Academia ao Ar Livre, no bairro Jardim Jurema. Indicação 3.520 do vereador Leandro Danífer ao Poder Executivo, que determina a recuperação da rua Paulo César de Souza, esquina com a rua Augusto Pereira, no bairro Del Rey. Indicação 3.521 do vereador Tadeu Camargo ao Poder Executivo, que seja realizada a limpeza e colocação de placas indicativas com o seguinte dizer, proibido jogar lixo na rua Alameda Butantã, esquina com a avenida Rua Barbosa e atravessa Leone Décimo Dal Negro, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação 3.522 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, reiterando a indicação 2.130 de 2013, que determina estudos para a realização de exames de raio-x na Unidade de Saúde de Martinópolis, no bairro Bordo do Campo. Indicação 3.523 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determine a realização do mutirão do emprego na Escola Municipal Professora Maria Leninha Luch de Bastos, Escola Municipal Prefeito Francisco Ferreira Claudino e Escola Municipal Professora Terezinha Tokzec, todos localizados no bairro Bordo do Campo. Indicação 3.524 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, reiterando a indicação 2.734 de 2013, que determine a pintura e a sinalização vertical das lombadas existentes na rua Valdemir Valasque, próximo ao cemitério do Bonfim, no bairro Guatupé. Indicação 3.525 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, para que determine estudos para a instalação de uma câmera de monitoramento eletrônico na rua Manuel Claudino, próximo à Escola Municipal Prefeito Francisco Ferreira Claudino e ao Colégio Estadual Doutora Zilda Arnes Neumann, no bairro Bordo do Campo. Indicação 3.526 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, que viabiliza estudos e posterior extensão de rede de água encanada na rua Ivo de Carvalho, aproximadamente 1.700 metros, no bairro Roseira de Campo Largo. Indicação 3.527 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, que viabiliza a instalação de iluminarem dois postes de energia elétrica localizados em frente ao novo CEMEI da rua Antônio Moleta Filho, sem número, no bairro Barro Preto. Indicação 3.528 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, que viabiliza melhorias na iluminação pública em toda a extensão das ruas Antônio Singer e Pedro Elpa, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 3.529 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que determina a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida da Rua Barbosa com o capitão Benjamin Claudino Ferreira, centro. Indicação 3.530 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que determina a operação Tapa-Buracos em recapeamento do antepoint ou extensão da rua Cleonice Braga Fonseca, Borda do Campo. Indicação 3.531 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que determina reparos e manutenção nas manilhas e bocas de lobo existentes na rua João Alves Figueiredo, esquina com a rua Francisco de Seu Chirato, Jardim Kisizana. Indicação 3.532 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que determina o alargamento do patrulhamento em Sábio Mendo na rua Tereza Martinato, estrada do Pinheiro Seco, Borda do Campo, neste município. Indicação 3.533 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que determina a colocação de um bueiro de travessia na rua Tereza Martinato, estrada do Pinheiro Seco, e enfrenta a dona Maria do Queijo, Borda do Campo. Indicação 3.534 do vereador Leandro Danífero ao Poder Executivo, que providencia a colocação da tampa da boca de lobo localizada na rua João Batista Folador, e enfrenta o número 321 no bairro Alfonso Pena. Indicação 3.535 do vereador Leandro Danífero ao Poder Executivo, que determina estudos para regularização da rua que se inicia na Joaquim Alves Fontes, no bairro Rio Pequeno, e tem seu término em área particular. Indicação 3.536 do vereador Leandro Danífero ao Poder Executivo, que determina a limpeza e enroçada dos terrenos baldios localizados na rua João Batista Carvalho de Oliveira, no bairro Moradias Trevisan. Indicação 3.537 do vereador Edson Selly ao Poder Executivo, que viabiliza estudos para realizar a operação Tapa-Buracos na rua Desembargador James Portugal Macedo, entre as ruas Francisco Dal Negro e Severino Fazolim, bairro Colônia Rio Grande. Indicação 3.538 do vereador Edson Selly ao Poder Executivo, que viabiliza estudos para realizar a operação Tapa-Buracos em toda a extensão da rua Pedro de Senha, bairro Colônia Rio Grande. Indicação 3.539 do vereador Edson Selly ao Poder Executivo, que solicita enroçada na rua Maria Pascoalim Vacari, próximo ao primeiro ponto de ouro no Jardim Santos Dumont. Indicação 3.540 do vereador Alberto Setnarski, Tico, ao Poder Executivo, para que seja feito acostamento e escoamento pluvial na Avenida Rua Barbosa, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação 3.541 do vereador Alberto Setnarski, Tico, ao Poder Executivo, para realizar manutenção na calçada da rua Margarida de Araújo Franco, em frente ao Colégio Adventista, no bairro Bom Jesus. Indicação 3.542 do vereador Alberto Setnarski, Tico, ao Poder Executivo, para que seja feito escoamento pluvial em toda a extensão da rua Arcídio Claudino Barbosa, na região do Agaraú. Indicação 3.543 do vereador Alberto Setnarski, Tico, ao Poder Executivo, para realizar implantação de horários da linha Xingu-Curitiba via Avenida das Torres, aos sábados e domingos. Indicação 3.544 do vereador Alberto Setnarski, Tico, ao Poder Executivo, para realizar a operação Tapa-Buraco em toda a extensão da rua Goiás, no bairro São Domingos. Indicação 3.545 do vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, que sejam realizados estudos visando a implantação de uma camada de asfalto no pátio da Escola Municipal Emílio de Menezes, no bairro São Francisco. Indicação 3.546 do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que viabiliza estudos para disponibilizar estacionamento para motocicletas próximo ao Terminal Afonso Pena. Indicação 3.547 do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que viabiliza a manutenção da iluminação do Terminal de Ônibus Afonso Pena. Indicação 3.548 do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que viabiliza a implantação e manutenção de ventiladores e bebedouros na Escola Jorge Nascimento, no bairro Guatupé. Indicação 3.550 do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que determina o serviço de limpeza de terreno baldio na rua dos Eucaliptos, à altura do número 580, bairro Riacho Doce, antes do conjunto Moradas da Serra. Indicação 3.551 do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que determina o serviço de limpeza enroçado na rua Antônio Insinge, em toda sua extensão, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 3.552 do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que determina o serviço de recuperação asfáltica em caráter de urgência, na rua Salustiano de Lima Correia e em toda sua extensão, bairro Campo Largo da Roseira, próxima à Igreja São Sebastião. Indicação 3.553 do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que determina o serviço de recuperação de pavimentação em Paralelo Epípico, na rua das Rosas, número 50, saída da BR-277, bairro Jardim Primavera. Das comissões, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, indicação 3.549 ao Poder Executivo, e realiza estudos verificando a possibilidade de mudança na lei municipal, garantindo aos servidores que, em caso de afastamento, mediante licença médica oficial ou licença maternidade, possam participar da avaliação chamada avaliação de desempenho para a progressão simples prevista na lei. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 286, de 2014, neste Legislativo, nº 146, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito tradicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 à Câmara Municipal. Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 246, de 2013, do vereador Alberto Setnarski, que denomina de João Ulisseski, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 247, de 2013, da vereadora Nina Singen, que denomina de rua Loírdos Santana, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 248, da vereadora Nina Singen, que denomina de rua Nanílio Fagundes, Machado, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 250, do vereador Alberto Setnarski, que denomina de Marcos Tadeu Balasco, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 251 de 2013 da vereadora Lúcia Estoco, que denomina de Valentim Zaramela, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 253 do vereador professor Abelino, que denomina de José Pereira de Souza, uma das vias públicas do município de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 255 dos vereadores Edson Selle e Bira do Banco, que denomina de professora Terezinha Martins o CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, localizado na colônia Rio Grande, neste município, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 256 da vereadora Mara Temperaço, que denomina de rua João Aparecido da Silva, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 274 de 2014, da vereadora Mara Temperaço, que denomina de rua Catarina Martins Pedroso, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 275 de 2014, do vereador professor Abelino, que denomina de rua Elias Jorge dos Reis, uma das vias públicas do município, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 276 de 2014, da vereadora Mara Temperaço, que denomina de rua Alberico Leal Penteado, uma das vias públicas do município, parecer Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 277, de 2014, do vereador professor Abelino, que denomina de rua Maria Gandra da Rocha, uma das vias públicas do município. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 278, de 2014, do vereador professor Abelino, que denomina de rua Eva Terezinha dos Santos, uma das vias públicas do município. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 279, de 2014, do vereador professor Abelino, que denomina de rua Emília Gonçalves, uma das vias públicas do município. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 280 de 2014 do vereador professor Abelino, que denomina de rua Domingos Gaspar de Araújo, uma das vias públicas do município. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 281 do vereador professor Abelino, que denomina de rua Domingos Alves de Oliveira, uma das vias públicas do município. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 282 do vereador professor Abelino, que denomina de rua Otávio Borges da Silva, uma das vias públicas do município. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 283 do vereador professor Abelino, que denomina de rua João Batista Palhão, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores para o uso da palavra na tribuna, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 286 de 2014. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1206 de 2014. Primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei números 246, 247, 248, 250, 251, 253, 255, 256, 276, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 de 2014. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Confirmando as inscrições estão inscritos vereador Luiz Monteiro e vereador Carlos Machado. Sendo assim passamos a palavra ao vereador Luiz Monteiro. Bom dia seu presidente, bom dia minha diretiva, nobres companheiros vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, público aqui presente. Presidente, eu não estou justificando, mas estou lembrando. Eu e o Leandro fizemos, o nobre companheiro Leandro, vereador, fizemos uma indicação pedindo ao executivo que tomassem previdência sobre esses pontos de ônibus que nós temos aqui na rua da prefeitura, a Passa de Oliveira. Eu vejo um descaus ali, eu vejo a situação complicada daquele povo ali. Eu estou sabendo, Leandro, que o município já tem projeto para aquele, mas eu estou lembrando hoje que eles dão agilizado isso aí, porque é uma ajuda de ação, com chuva, com sol, o povo naqueles pontos de ônibus ali. Se alguém errou, vamos acertar. Então só estou lembrando o executivo, a Secretaria de Trânsito, que tomam previdência quanto mais rápido para amenizar o sofrimento daquele povo naquele lugar. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu inicialmente só queria fazer um agradecimento em público aqui do nosso deputado Francisco Biller, que é uma pessoa decente e honrada, e que trouxe aí 7 milhões e meio de reais para a pavimentação de algumas ruas na nossa cidade. E ontem mesmo houve uma reunião ali na rua Onofre Olteman, no Rio Pequeno, e eu fico injuriado, senhor presidente, de saber que nem eu e nem o novo vereador Zia Vieira, que fomos uma das pessoas que mais lutaram para que aquela rua saísse, que fosse pavimentada, não fomos convidados. Nem pela prefeitura, nem pelo secretário Leandro Rocha, da Secretaria de Obras, eu fico pasmo e vejo que as coisas estão sendo direcionadas para alguns em detrimento dos outros. Quero aqui, em público, agradecer ao deputado, que pelo menos ele lembrou deste vereador que vos fala e do novo vereador Zia Vieira, e sem nós estarmos presentes. Eu percebo e digo que o prefeito Cetim tem que haver mudanças na prefeitura, porque senão o barco vai afundar. É um desrespeito, senhor presidente, com este vereador e com os demais. E acho muito bom, interessante, até que os representantes da região estavam lá presentes. E isso é bom, o vereador Cabelo, o vereador Luiz Paulo, e o vereador Carlos Machado, o vereador Zia Vieira, não estavam presentes. E eu gostaria de saber o porquê disso. Será que existe alguma coisa pessoal contra este vereador? Será que o vereador que fala a verdade não é convidado para essas coisas, para essas inaugurações? Será que o vereador Vieira, vereador de tantos mandatos, vereador decente ou mestre, trabalhador que cumpre as suas obrigações de forma clara, também não é convidado? O nosso líder do PSDB dessa casa, o professor Assis, nós temos a que cobrar essa situação. Porque eu não aceito mais um secretário que chegou agora aí e já quer cantar de galo. Achando que o vereador, que tem cinco mandatos nas costas, não é nada. Eu exijo respeito com essa casa e com esse vereador. Essa situação de direcionar obras para pessoas em detrimento de outros vereadores tem que acabar, senhor presidente. Tem que acabar nosso líder, professor Assis. Eu estou aqui nessa casa para ajudar, estou aqui para falar as verdades e votar naquilo que eu acho bom. Não sou contra o Cetim, acho até um bom prefeito. Eu sou contra esse bando de secretários que não querem trabalhar, que não atendem o vereador. Se liga lá, o cara está na reunião, não pode atender o vereador. Isso é deprimente, senhor presidente. Eu nunca vi disso. O prefeito Cetim nos atende a hora que for, a qualquer momento. Que é o líder maior da cidade, que é o prefeito dessa cidade. Por que esse Leandro Rocha não atende os telefonemas que eu dou? Eu gostaria de saber. Por quê? Senhoras vereadoras, nós temos que mudar essa situação, senhor presidente. Em relação ao que o Luiz Monteiro falou, se eu mais um pouquinho já estou terminando, em relação aos pontos de ônibus, essa questão é um cancro na cidade. E não é de hoje que não existe ponto de ônibus, que não existe o nome das ruas, e as coisas até agora não foram resolvidas. Parabéns, homem vereador, nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar da administração, do executivo, e da secretaria responsável por esse efeito. É por aí que é o caminho, senhor presidente. E eu jamais vou mudar meu GDC. Jamais. Meu respeito a todos vocês, meu respeito ao prefeito, e um bom dia a todos. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 20 de fevereiro de 2014, no horário regimental. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada.